Olá, eu sou Jade de São Pedro Figueiredo, sou estudante do Instituto de Psicologia. Estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho, intitulado Práticas Lúdicas de Adolescentes Hospedados em uma Casa de Apoio a Crianças com Câncer Durante a Pandemia. O meu trabalho tinha o objetivo de descrever essa experiência, que foi estudada investigando as práticas e estratégias lúdicas utilizadas por adolescentes hospedados no GAC, que é o Grupo de Apoio a Crianças com Câncer. O GAC é localizado aqui em Salvador mesmo. A minha pesquisa foi desenvolvida durante a pandemia de Covid-19, de 2020 a 2021, e nós utilizamos o conceito de cultura lúdica como um conjunto de experiências que são vivenciadas por meio da interação entre diferentes grupos desde as primeiras brincadeiras. A cultura lúdica são práticas e estratégias com rotinas e interações que fazem parte de uma cultura. Nós investigamos o desenvolvimento e a construção de sentidos à medida em que os desafios surgiam através das interações no contexto biopsicossocial dos adolescentes internados na casa. Para isso, a gente utilizou a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano, elaborada por Yuri Bronfenbrenner. Nessa teoria, Yuri Bronfenbrenner desenvolve o modelo PPCT, que é o modelo Pessoa, Processo, Contexto e Tempo, para a compreensão da análise do desenvolvimento dos indivíduos. O método utilizado foi a realização de rodas de conversa que foram mediadas através da plataforma Google Meet com os adolescentes que foram hóspedes do GAC antes e durante a pandemia. E, de acordo com o modelo PPCT, a pessoa tem características de força, demanda e recursos. Os processos maximais se referem às atividades que são desenvolvidas ao longo de determinada frequência no tempo e o contexto compreende a interação de quatro níveis ambientais em que a pessoa está inserida. Esses quatro níveis são denominados microsistema, exossistema e macrosistema. Então, a partir desse modelo, foi realizado uma análise dos diários de campo escritos durante as rodas de conversa realizadas. Na construção de resultados, nós categorizamos metodologicamente as relações estabelecidas nos níveis dos sistemas dentro do modelo bioecológico do desenvolvimento humano. Foram descritas as práticas de ludicidade adotadas diante das restrições enfrentadas com a pandemia de Covid-19 e o fechamento dos espaços de convivência que existiam para os adolescentes dentro do grupo de apoio a crianças com câncer. Foi realizada uma análise da interação entre a pessoa, os microsistemas e macrosistemas no ambiente e no tempo, se circunscrevendo no desenvolvimento, ou seja, durante o desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento. Obrigada.